Música Deixe que o tempo agora se encarregue De resolver a nossa situação Já que estamos separados para sempre O nosso caso já não tem mais solução Pensei que um dia você vai ter que ouvir Seu próprio filho vem com carga de papai Para seu bem, responda que eu morri Que neste mundo eu já não existo mais Música Eu só lhe peço minha agora ex-esposa Que não lamente o que houve entre nós Se algum dia você vê-me e sente saudade Pois liga o rádio que ouvirás a minha voz Se acontecer de chorar ou não eu fico cantando Que porventura alguém venha a perceber Responda apenas que chora porque é fã Nesta canção que fala um pouco de você O tempo passa e com ele vamos juntos E a criança com o tempo irá crescer Assumo eu toda a culpa deste erro Pra que seu filho nunca sei isso e você Toda verdade será um dia descoberta Vai ser tão triste recordar nosso passado Para que viva sempre em paz com nosso filho Diga pra ele que fui eu sempre o errado Música 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 Música